Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Tô vindo com essa novidade aqui, ó. Eu comprei domingo lá na feira, tem um rapaz que vende numa casa, eu já falei pra vocês, né? Gente, não troquei ainda, aí botei uma pedrinha em cada folha, ó, porque tá encostando no substrato. Até eu mudar eu vou deixar assim, que é pra não apodrecer a folha, né gente? Não sei a ideia dela, gente, quem souber, passa aí pra mim, ó, ela vai florescer. Tô muito curiosa pra conhecer as flores. Então, gente, a primeira novidade é essa. Essa daqui eu já tinha, gente, mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu tô muito impressionada. As folhas caíram, né? É com a rapidez com que ela brota. Gente, é muito rápido. Essa gorduchinha, ó, que caiu outra folha, bem provável. Brota rápido também. Essa gorduchinha, eu já tive ela uma vez e dessa vez parece que eu tô acertando no cultivo. Gente, não encosta, alguma coisa tá batendo nela pra tirar essa pruína. Então, é isso, gente. Essa daqui eu queria mostrar pra vocês que quem tiver e quiser mais, a folha brota muito rápido. A outra novidade é o pastifito, que eu já tinha, né? Mas perdi. Aí, ó, tá. Tenho até que replantar, gente. Ó como é que ele tá mal plantadinho. Eu comprei lá no Carrefour a R$1,59. Vou tentar ele de novo porque eu gosto muito desse, dessa suculenta. Ela fica com as beirinhas rosas, eu adoro. Gente, a outra novidade é essa daqui. Olha, é uma variegata e uma não variegata, uma comum. Olha, gente, beirinha rosa. Essa daqui parece que eu vi a identificação dela em um canal das amigas aí, mas eu não anotei. Mas é muito fofa. Olha a quantidade de brotação que vem vindo, gente. Muita coisa. Mas, gente, eu queria mesmo era pedir pra vocês me ajudarem a identificar. Com certeza é uma calanchoe, né? Ou calanque, como estão dizendo agora. Eu queria muito a identificação dela. Ela parece muito com a marmorata, porém, não é a marmorata, com certeza. Porque eu tenho a marmorata e é bem diferente. A folha dessa é mais grossa. E vamos ver a floração, né, gente? Então, é isso, gente. Algumas novidades aqui, tirando essa que já tinha, né? Essas três bebezinhas novas por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Gente, eu vou pedir pra vocês uma coisa que eu nunca pedi. Pra dar um likezinho aí, um joinha pra mim. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.